Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma Abrace Live, fim de tarde, a live com os imortais da Abrace. E hoje nós temos uma pessoa muito fabulosa aqui entre nós. Nós temos hoje, olha ele aqui, olha ele aqui chegando. Ele já está aqui, nosso Comendador. Vou chamar ele para cá. Já que ele já está aqui, vamos chamar ele, faço a apresentação aqui com ele e comigo, aqui ao lado. Ô, Comendador, seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar meu fone aqui, o senhor entrou assim rapidamente, nem consegui fazer a sua apresentação, tudo bem? Tudo jóia. Então, em nome da Abrace, eu quero lhe dar as boas-vindas, que o senhor seja muito bem-vindo à nossa live, fim de tarde, com os imortais da Abrace, Comendador Cláudio Roberto Piologo. É isso? É assim que se fala? É isso aí. Acertei. Seja muito bem-vindo. É uma honra para todos nós ter a sua presença nessa tarde incrível que nós vamos ter hoje. Seja muito bem-vindo. A live é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para participar dessa live. É uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouco, ver, conversar nesse momento que nós estamos passando aí. Isso é uma coisa muito boa. É uma coisa preciosa. Então, em nome do nosso presidente, Michel Xelala, né? Abraça e lhe dá as boas-vindas. Olha ele aqui, ele acabou de chegar aqui. Nosso presidente acabou de chegar na live. Seja muito bem-vindo, então. E vai ser excelente esse papo. Muito aprendizado, né? Muita troca. Isso é que importa para nós. Conhecer um pouquinho melhor da vida de cada um de vocês. Então, vamos lá. Vamos tentar iniciar o nosso papo, né? Por uma nostalgia, que normalmente a gente não faz muito, né? A gente esquece de fazer, mas que é muito boa. Você consegue lembrar do menino Cláudio? O menino Cláudio ali, aquele menino de entre sete e dez anos. O que o menino Cláudio gostava? O que ele queria ser quando crescesse? Jogador de futebol, médico, astronauta? Qual era os sonhos? Fazendeiro. Olha que maravilha. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Da tua infância? Assim, eu cresci, né? Eu nasci em Guarulhos, né? Vivia em Guarulhos aqui. Meu pai é engenheiro agrimensor e devido a isso, naquela época. E até hoje, mas naquela época era muito mais. Engenheiro geralmente não tinha lugar para trabalhar. Então, eu trabalhava numa cidade, ia para outra, fazia várias. E nós, eu acabei... Dependia da empresa, né? A empresa que mandava para um lado, para o outro, né? É. E aí, eu acabei... A minha família acabou se mudando para o interior de Minas, uma cidadezinha pequena de Minas, chamada Coromandel. E lá, era uma cidade muito pequena. Então, você conhecia todo mundo, passeava na rua, fazia inúmeras coisas. E como meus pais também são do interior, minha mãe nasceu numa cidade de fazenha, bem no interior, quase divisa com Minas Gerais. Então, os tios dela tinham sítio, tinha essas coisas. A gente acaba indo para lá. Acabava, quando eu vinha para São Paulo, ia lá, ficava lá na casa dos parentes, visitar os parentes. Sim. E com isso, como eu tinha liberdade lá na cidade, tinha liberdade quando eu viajava, para ir para os sítios, para os lugares, andar a cavalo, andar no meio do mato, né? Eu acabei pegando um pouco, gostando dessa coisa da natureza, né? De estar em contato com ela. E aí, você vai crescendo, vai tendo aquela aí, por uma afinidade. Uma coisa que eu pensava quando eu tinha meus sete, sete, dez anos de idade, é que eu queria ser fazendeiro. Olha que bacana! Aí, a gente, mas assim, era aquela, eu não posso falar, eu era uma criança que, eu me diverti bastante na minha infância, né? Aproveitei, viajei, tinha contato com a natureza, aprendi muita coisa que você pegar para uma criança que nasceu basicamente, vai, na capital, né? Porque Guarulhos e São Paulo é a mesma cidade, praticamente. Sim, sim, sim. Que muitas vezes não sabe o que é beber leite direto da vaca, subir numa árvore, nadar num rio, rasgar as costas na cerca de um farpado passando debaixo da cerca, né? No aeroporto, né, também? Entrar por dentro do aeroporto, né? É. Tinha várias coisas nessa parte, né? Então, nisso, eu acabei. Aí, depois, lógico, aí é aquela história, ah, o que você vai trabalhar, né? Porque querer ser fazendeiro é uma coisa, conseguir ser fazendeiro é outra. Tem que trabalhar. Exatamente. E dando uma pausazinha na sua história, o nosso presidente está falando aqui, ó, o comendador Cláudio, é, piólogo. Pio, piólogo, piólogo, né? Piólogo. Piólogo, piólogo, isso. Cláudio Piólogo. Feliz tarde, muito bem-vindo, grande honra para nós dar abraço e tê-lo aqui entre nós. Isso é muito bacana, né? É, o pessoal todo aí feliz com a sua participação aqui conosco e, é, e essa criança começou a crescer, né, com esse sonho de fazenda do lado da cabeça, mas tem uma coisa, temos que ganhar a vida, né? Como é que vai ser? E qual foi a primeira estalo, assim, para a sua decisão ou alguma coisa inspirou para a engenharia? O que que levou para esse caminho? É que, assim, como eu disse, aí meu pai, por trabalhar sempre fora, quando eu estava de férias, eu geralmente ia com ele para onde ele estava trabalhando, passear nas obras. E você acaba, isso acaba entrando no teu sangue, não tem como. Sim, você basicamente seguiu o caminho do teu pai, né? É, a única diferença é que ele é agrimensório, eu sou civil. Ah, entendi, entendi, entendi. Mas, já estava ali, né? Já estava, você percebeu que era um caminho bom, né? Sim. Foi uma coisa que, automaticamente, você vai gostando. Aí, depois eu fui trabalhar com ele, quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade. Aí, você, pô, legal, vou estudar, vou trabalhar aqui, vou estudar. Aí, eu fiz um colegial técnico em edificações, também gostei. E, quando eu saí do colegial, eu fui entrar na faculdade. Aí, eu fiquei entre duas opções. Ou eu fazia engenharia civil, ou eu fazia direito, que era uma coisa que eu gosto. E a engenharia civil tinha tudo a ver, né? Com edificação, com o que você já tinha feito, né? Sim. Aí, eu acabei por optar para ir para a engenharia civil, né? Aí, prestei, prestei o vestibular, fui chamado, a primeira chamada, direto. Já entrei direto na faculdade. Ó, que beleza! Opa! E aí, aí começa a dificuldade, né? Que a gente fala, né? Que é estudar, trabalhar. Não, porque todo mundo pensa, sei lá, vou fazer uma faculdade. Aí, virei engenheiro, estou com um canudo na mão, já vai ser moleza. E não é moleza, né? Aí é que o porco tosse, a porca tosse o rabo, né? Não, com certeza. A nossa aventura começa justamente quando a gente inicia no mercado, né? Porque aí é cada um com a sua expertise, né? Depende muito de vários fatores, né? Sim, você tem toda essa questão da expertise. Aí você tem a questão, muitas vezes, da imaturidade que a gente tem pela idade. Sim. A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo. E não sabe nada, né? E não sabe nada. Nem começou ainda, né? Quando a gente sai da faculdade, na verdade, a gente não sai da casca do ovo. Está arranhando a casca do ovo ainda, né? Não, é a hora que você faz as coisas, assim, ah, a pessoa vem te dar um conselho e você ignora. Você fala, não, comigo isso não vai acontecer. Que é isso. Que é isso, não. Que é? Eu trabalhei até hoje, ganhei dinheiro. Por que eu não vou ganhar dinheiro agora que eu me formei? É verdade. Olha o Nicolas entrando na área aí, ó. O Nicolas está na área. É isso. E a sua estratégia, o que você articulou para hoje ser um profissional tão bem sucedido? Qual foi o caminho que você trilhou, que você percebeu assim, não, por aqui eu vou, ou por aqui, porque aqui vai dar fruto. Qual foi a inspiração que aconteceu na tua vida que te levou para um caminho de êxito, de sucesso? Foi eu ter perdido tudo. Olha só. Ficar endividado. Olha só. Ou seja, foi o caminho do fracasso, né? Foi. Eu vou falar isso aqui. Se você não quebra uma, duas, três vezes, você não entende como fazer fortuna, né? A pessoa que não tem, assim, o entendimento que o sucesso é um processo, né? Normalmente, é um processo do caminho do fracasso, até você chegar, né, em algum lugar que você possa considerar alguma estabilidade, porque às vezes não tem estabilidade nenhuma, né? Não. Se você não tomar cuidado, cai de novo, né? A vida é assim, né? Ah, sim. Não, é aquela história. Você tem, você, como eu falei, você sai da faculdade achando que você é o máximo. Que você vai ser o cara, em dois anos, você vai estar rico. Exatamente. Aí, quando você quebra, você começa a viver uma situação que você não está acostumado. Exatamente, exatamente. É muito difícil, né? Não é fácil. Não. E aí, é a hora que você vai buscar o quê? Você vai buscar ouvir as pessoas que já passaram por isso. Sim. Você vai buscar apoio, você vai buscar foco, né? Que é uma coisa que antes você não tinha porque você achava que você era o máximo, você não precisava focar em nada. Você saia atirando pra todo lado. Sim. Aí, você busca isso. Lógico que eu fiz. Aí, você vai buscar, por exemplo, eu na época que eu fui fazer terapia, né? Fui fazer psicólogo pra poder... Que era uma situação que eu nunca tinha vivido. Você está endividado, sem ter dinheiro, e você não tem noção de como você vai fazer pra ganhar, né? Tipo... E aí, como é que... Então, conta um pouco da sua história aí. Conta um pouco da sua história. Assim, um pouquinho antes de chegar nesse endividamento todo, e depois como é que você fez pra sair. Você pode contar um pouco dessa história, da tua fase, tá? Posso. Porque isso vai inspirar todo mundo. Isso vai inspirar todo mundo. Então, a questão foi assim, né? Eu fui, sempre trabalhei, desde do... Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E... Mas trabalhava porque queria, e não por uma necessidade. Então, porque... Aí foi, fiz a faculdade, trabalhando com meu pai. Me formei. E aí, a hora que você se forma, aquela história. Ah, não. Eu sempre ganhei dinheiro, fazia laudos técnicos, fazia um monte de coisa, ganhava dinheiro. Falei, ah, vou abrir minha empresa. Vou trabalhar pra mim. E meti as caras e fui abrir minha empresa. Só como a gente fala, você não tem experiência, você não tem... Você acha que tem que ser tudo ali, conforme você acha. Aí abriu uma construtora. Fui. Tudo bonitinho, tudo certinho. Registrando o CREA, faz isso, faz aquilo. O maravilha. Botou um dinheiro, né? Porque abrir uma empresa custa dinheiro, né? Não é fácil. Mas aí vamos... É... Atrás de obra agora, né? Primeiro... Que é outra... Uma coisa. Aí você começa. Reunião. 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 Orçamento, orçamento, orçamento. E você vê que demora pra fechar. Aí... Fui. Aparecia um servicinho aqui, um servicinho ali. E ia me mantendo. Aí, eu resolvi casar. Não precisa contar mais nada, Gil. Comida, essa foi maravilhosa. Essa foi maravilhosa. Ó... Essa sua... Essa sua ênfase foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Resolvi casar. Pronto. É. Só que daí... Com todo apuro, né? Com tudo acontecendo ali. Botou um casamento no meio. É, mas assim... Eu ainda tinha dinheiro guardado. Sim, sim. Tinha uma vida razoavelmente boa. Então... Só que... Casamento é uma coisa cara. É uma coisa cara. Não é uma coisa barata. Aí você começa. Pega isso. Pega aquilo. Vai pagando. Vai fazendo pra... Você se descapitaliza. Legal. Mas eu falei. Tô com a minha empresa. Tô aí. Vou ganhar dinheiro. E vou... Me recuperar. Aí foi. Procura daqui. Procura dali. Acabei... Por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça. Acabei fechando uma reforma de uma igreja de bairro. Igreja católica de bairro. Muito legal. Não. Não? Não foi bom? Não. Não. Foi onde eu quebrei. É mesmo? Mas por quê? É assim. Você não tem experiência. Então você vai lá. Fecha tudo. Faz do seu jeito. Aí comecei a fazer a obra. Até aí. Maravilha. Aí o pessoal me ligava às sete horas da manhã no celular. Olha. Precisa comprar isso. Ó. A gente precisa... Vamos lá. Reformando. Tal. Tal. O pessoal do... Quer... Lá da... No conselho lá da igreja. Lá. Isso. Isso. Primeiro mês. Faz a medição da obra. Manda. Recebi. Beleza. Sem problema. Vamos mandar o pau. Vai lá. Faz a obra. Faz a obra. Faz a obra. Segundo mês. Recebi. Terceiro mês. Manda a medição. Não recebi. Aí começou. Aí começa aquela história. Você tinha o que você já tinha gastado, mais tudo, o que você estava cobrando. E o que você tinha para pagar para frente. O que você já tinha posto na obra. E os caras não vão pagar. A gente tem dinheiro. Não vai pagar. E naquela época eu não sabia direito como funcionava. a parte da igreja católica. Eu estava na mão deles. Do pessoal daquela igreja. Aí fui atrás de um advogado que era também conhecido deles. Ah, não. Vamos tentar um acordo. Tá bom. Vamos tentar um acordo. Aí os caras não tinham dinheiro para me pagar. Eles simplesmente parcelaram o negócio para dali dez meses em seis vezes. Só que aquela história. Você cresceu honrando suas dívidas. Honrando sua palavra. Honrando tudo. O que você faz? Paga. Aí foi quando você começa a vender tudo o que você tem. Para pagar. Só que quando você precisa vender rápido, você vende tudo abaixo do preço. Exatamente. Isso que é o pior. Então vende carro. Vende isso. Vende aquilo. Estoura a conta no banco. Estoura cartão de crédito. E quebrou. Quebrei. Aí falei. Pronto. E agora? Aí você acorda. Vai para casa. Chora de raiva. Porque. Lógico. Tem emocional que aguente isso. É. Aí você fica. Lá. Mas na época. A minha. Que era minha mulher. Que hoje é minha ex-mulher. Me apoiou. Aí vamos batalhar. Aí você começa o quê? Você fala. Meu negócio é. Eu arrumar um emprego. Arrumar alguma coisa. Porque eu preciso pagar o que eu estou devendo. É banco me ligando. É isso. Aquilo. Aí você começa a correr atrás. Aí consegui um serviço. Numa empresa aí por três meses. Já dá um alívio. Mas aí. Foi quando você começa a conhecer pessoas que passaram por isso. Você começa a ter contato com esse tipo de pessoas. E aí foi quando eu conheci um arquiteto. E ele falou para mim. Você quebrou? Ele falou. Ele falou. Eu também quebrei. Ele falou. Eu quebrei. Eu aprendi uma coisa. Eu foquei na minha empresa. E hoje eu me ergui. Falei. Legal, né? Falei. Aí ele foi. Fui me aconselhando com ele. Fui fazendo as coisas. Aí depois de três meses que eu trabalhei nessa empresa. Eu comecei, lógico. Você vai fazendo um serviço aqui. Um serviço ali para entrar no dinheiro. Mas eu foquei, tipo assim. Num público-alvo. Eu determinei um público-alvo. Tipo assim. Eu vou trabalhar para pessoas de classe média para cima. E foquei no quê? Vou vender o meu serviço. Só o meu. De engenheiro. Não vou fazer obra. Não vou fazer reforma. Não vou fazer nada. Vou fazer o meu serviço. Porque se eu não receber. Previsa só meu. Eu não tenho funcionário. Eu não tenho depósito material para pagar. Não tenho fornecedor. Não tenho nada. Eu vou dever a mim. E fui. Montei um escritório. E comecei a mexer com a parte de documentação de obra. Documentação de obra. Retificação diária. Extrajudicial. E aí eu fui me erguendo. Fui me erguendo. Fui me erguendo. Fui me erguendo. Tu vai ganhando um dinheirinho aqui. Fui me erguendo. Fui me erguendo. E por coincidência. Concordo com o filme erguendo. De novo. O meu casamento foi decaindo. Uma coisa interessante. Foi decaindo. Decaindo. Até o ponto que. A gente se separou. Decidiu se separar. E aí foi quando eu voltei para Guarulhos. Morar em Guarulhos. E continuei focado em fazer essa parte de documento. E fazer essa parte de retificação. Fazer parte de levantamento de obra. Cuidar dessa parte. E aí você vai. E você vai ganhando dinheiro. E vai pagando o que você deve. Ou seja. Ou seja. Só para fazer um raciocínio em cima da sua história aqui. Na verdade. Você foi lá. Ganhou aquela primeira obra. Achou que ia arrebentar. Quebrou por causa dessa obra. E aí a gente tem que voltar para o básico. É muito importante fazer aquilo que a gente sabe fazer bem feito. Fazer um básico. E fazendo o básico. Que é o que você tinha estudado para fazer na vida. Sendo engenheiro. Você foi reconstruindo. Sem ter que estar ali preocupado com fornecedor. Funcionário. Material para obra. Nada disso. Ou seja. Foi inteligente da tua parte. Ou seja. Galera. É importante voltar aos princípios. Quando a gente está meio perdido. Volta para os princípios. Volta para o básico. E constrói de novo. É isso aí. Faz parte da vida. Faz. E aí foi. Tem uma frase. Tem uma frase que eu costumo falar para os atores. Que trabalham comigo. Eu falo assim. Coisas boas levam tempo e dão trabalho. Muito trabalho. Então você. Às vezes tem que trabalhar no mesmo ponto. Por muito tempo. Até que alguma coisa anda lá. A chave vira. É o que você falou. Escutar quem tem experiência. Quem já passou por aquela determinada situação. Isso tudo gera o quê? Um amadurecimento. Para as nossas futuras ações. A gente não sai fazendo de qualquer maneira a mais. Não. E outra que você cria o seu foco e vai atrás. Você foca. Que não se dispersa e vai atrás. Que é o principal. Porque sem foco você não chega a lugar nenhum. E aí foi. Eu acabei fechando minha construtora. E abri uma prestadora de serviço empresarial. Para prestar serviço de engenheiro. Sim. 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 E aí eu presto serviço para algumas empresas. Como engenheiro. Para algumas pessoas físicas também. E aí você vai atrás. Você vai batalhando. Vai fazendo. Por exemplo. Hoje. Eu atuo também na área de infraestrutura. De obras de infraestrutura. Mas mais na parte documental. Agora mudando um pouco de assunto. Indo mais assim para a parte acadêmica. Na sua visão. Nessa experiência de vida. Que o senhor tem como comendador. Como engenheiro. Qual é a sua visão da Abrace? Essa academia centenária. Qual é a importância das academias. Na verdade. Para a sociedade. Para o país. Na sua visão. Olha. É uma peça muito importante. Vamos dizer assim. Para o país. Por quê? Porque ela registra. Uma boa parte. Da história. Do que ocorre nos países. Então você tem membros lá dentro. Eu. Vários. Que a história vai estar lá. Exatamente. E fora isso. Ela participa de vários fatos históricos do país. Né? Como eu disse. Ela é centenária. Nenhuma. Nenhuma. Academia. Ou. Associação. Sobrevive. Cem anos. Ou mais. Se ela não for uma coisa. Representativa. Séria. E que tenha. E que consiga ter a sua importância. Durante. Perante a sociedade. Porque senão. Ela se acaba logo. Com certeza. Falou tudo. Falou. Falou. Foi rápido. E objetivo. Na sua dissertação. Porque eu acredito muito nisso aí. Agora. Nós temos aqui. Um patrono. Especial. Que o senhor recebeu. Então. Como é que foi assim. O momento. De se tornar um imortal. O momento. O momento de tomar posse. E se tornar um imortal. Como é que foi isso? Como é que foi essa sensação? Olha. É uma sensação. Muito boa. Eu falo assim. É mais ou menos como. Várias coisas que ocorreram na minha vida. Tem coisa que assim. É uma sensação que para cada pessoa. Ela deve ter um sentimento. Para mim. Foi uma sensação. Muito gostosa. Foi uma sensação de vitória. que você chegar ao ponto de se tornar um imortal de uma academia. É que você tem um reconhecimento perante a sua história. Perante a sociedade. Então. Isso é uma coisa que para mim foi uma vitória. Foi algo que você. Assim. De felicidade. Vai. Uma palavra. Felicidade. E uma questão do. Tipo assim. Do reconhecimento da caminhada. Até ali. De você falar. Realmente. Eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo a coisa correta. É isso aí. Muito bacana. E a questão do seu patrono? Então. O meu patrono. Ele é assim. Eu não. Ele é engenheiro. Ali. A questão. Eu não tenho assim. Um conhecimento muito grande. De toda a. A biografia dele. Eu não sei nem falar o sobrenome dele direito. Não se tem ideia. É. Estevam quer. Não. Mas é. Na verdade. É importante isso. Porque. Você representa. A partir do que você sentou na cadeia. Você representa como engenheiro. Sim. Uma força. Dentro da sociedade. E toda a tua trajetória. Toda a tua carreira. Ela justificou. Esse reconhecimento. Então. Tudo o que você fez. Com certeza. Teve sua relevância. Então. Todo esse caminho. Toda essa trajetória. Esses altos e baixos. Tem um. Tem um sentido. E vira história. Dentro da academia. Vira história. E isso. Isso que é bacana. Para todos nós. Para toda a sociedade. Sim. Não. É o que eu falo. Eu não sou assim. Eu não sei a biografia dele de cor. Eu sei mais ou menos. Assim. A questão. Que ele era engenheiro. Algumas coisas que ele fez. E como você disse. A partir do momento que você sentou. Você representa. O segmento. Que aquele patrono. Depositou naquela cadeira. Exatamente. Olha. Aqui já tem alguém da sua família. Falando. Parabéns cunhado. Pela bela participação. Olha aí. Sim. Tá. Eu estou vendo aqui. Está entrando várias pessoas aqui. É. E qual é a dica que o senhor daria assim? Para alguém que está iniciando. Está fazendo engenharia. Civil. Quer seguir esse caminho. Qual é a dica chave? Uma dica boa. Não é para... Boa. É uma dica para elevar o cidadão. Ou a cidadã. Uma dica boa. Para que a pessoa possa ter um caminho. Pelo menos saber que aquele caminho é um caminho bacana para ela seguir dentro da carreira. Olha. Primeira coisa. Na engenharia. Ame a. A primeira coisa. Você tem que amar a engenharia. Senão não adianta. Que engenharia é uma coisa muito puxada. Então, ame a engenharia. Primeira coisa. Quem está fazendo, para a analisa e fala. É isso. Eu amo. Eu gosto. É isso que eu vou fazer. E vamos para lá. Segundo. Não se preocupa se vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Vou ficar rico ou não vou ficar rico. Faça tudo com amor, com dedicação. E foco. O dinheiro é consequência. E siga o segmento dentro da engenharia que você se familiarize. Tipo, ah, eu gosto de estar em obra. Eu gosto de sentir, de ver a obra. Então, vou para dentro de obra. Vou ser trecheiro. Vou ser lá. Não. Meu negócio é documento. Eu vou ficar no escritório. Vou ficar fazendo projeto. É foco. Busque um foco. Mas tente entender tudo e faça aquilo que realmente goste. Essa é a primeira dica. Faça o que gosta na engenharia. Que aí tem sucesso. Que maravilha. Está vendo que, galera, isso aí é rápido e objetivo. É um conselho excelente. E muito focado, né? Agora, engenheiro, eu pensando aqui na sua história. Eu vou sair do roteiro. Porque às vezes tem um roteiro... Às vezes eu gosto de sair do roteiro. Porque devendo do acadêmico, a gente se sente mais à vontade de falar. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei foi a sua naturalidade, a sua espontaneidade e a sua sinceridade. Dá para sentir o seu caráter muito elevado. E isso é uma coisa difícil. Para quem não sabe, caráter é algo que você tem que desenvolver todos os dias. Não é nada fácil. É um trabalho. Por quê? O caráter está ligado a você saber respeitar os seus princípios diante de algo extraordinário. Porque é fácil não acontecer nada e você tem os princípios. Está tudo bem. Não. Acontece uma coisa extraordinária e você não perde os princípios por conta disso. Aí a gente vai elevando o caráter. É verdade ou não? Não é, comandador? Com certeza. É só assim que você consegue ser alguém ou ter alguma coisa na vida. Exatamente. Então, em cima disso, eu vou lhe fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que o senhor quis fazer e não fez? Achou que não era correto fazer? Achou que não era bom se meter com isso porque fugiria dos seus princípios? Mas essa coisa poderia até dar um resultado financeiro interessante, mas a nível de moral, de caráter, poderia lhe desviar. Aconteceu alguma coisa nesse sentido na sua carreira? Sim. Aconteceu. De eu ser chamado para, vamos dizer assim, você fazer algum, entrar em uma comissão, isso faz muitos anos, para fazer, tipo assim, vamos dizer assim, era fazer obra, fiscalizar obra, mas com certas diretrizes. E regalias para algumas pessoas, né? Entendi. Aquela coisa do abit, né? Sai liberando abit, essas coisas, né? Mais ou menos por aí que você tem, assim, algumas diretrizes. Tipo, olha, você vai ter que fazer isso se você entrar aqui. E na época você fica tentado, não tem. Primeiro momento você fala, como disse, você é novo, você fala, vou ganhar dinheiro. Mas depois você põe a cabeça no travesseiro e para e fala, vai valer a pena lá na frente? Porque uma coisa que eu lembro até hoje, uma coisa que me marcou muito na faculdade, eu tive um professor de administração, ele disse o seguinte, o ser humano tem duas fases na vida. A primeira é ter. É tipo, parabéns, não, me dá minha parte em dinheiro, eu quero ter, ter, ter. A segunda é ser. É, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser independente do que você queira. É a parte do ser, já não é tão importante o ter, e sim o ser. E aí, isso tinha na minha cabeça. Será que lá na frente, se eu fizer isso, lá na frente eu não vou me arrepender? Será que se eu tivesse feito isso lá atrás, hoje eu seria o que eu sou? hoje eu seria o imortal da Brasse? Hoje eu teria título de comendador? Hoje eu teria algumas coisas que eu tenho? Não sei. Mas e aí? Eu teria pago um preço. Exatamente. Agora é isso aí. Para toda ação, tem um preço a ser pago. Tudo que a gente faz, você tem um preço a pagar. Por exemplo, a gente vê aí, essa questão agora, que não vamos falar de política, mas tem muitos políticos, que se diziam, a honestidade em pessoas. E hoje, a gente vê que não é bem assim. Não. Essa honestidade toda está vindo a um desmonte tão extraordinário que a gente perde aquela fé de que isso possa mudar um dia para melhor. Sim. E você tem, é o que a gente fala, você tem o seguinte, como diz, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você quer conhecer de verdade dessa pessoa, tira o poder dela. Isso é fantástico. É legal essa frase. Ela tem um efeito muito forte. É verdade isso. Porque assim, você é uma pessoa que, por exemplo, muita gente critica, como você disse, político. Ah, eu sou honesto, eu sou isso. Quando eu entro lá e sento na cadeira, aí é outra conversa, né? Eu posso mudar. mas talvez na hora que eu sair dessa cadeira, eu vou ter outra visão. E aí eu posso mostrar o meu verdadeiro eu. É verdade. E o contrário disso? Já tem uma coisa que o senhor tenha feito. Meteu as cabeças, fez e se arrependeu. independente do porquê tenha se arrependido. Mas se já se arrependeu de alguma coisa que foi aí fez, você falou, eu devia ter feito isso. Cara, se eu pudesse voltar atrás... Eu brinco, né? Eu falo assim, que tudo que eu fiz eu não me arrependo, né? Mesmo o que deu errado. Eu falo, se eu fiz, eu não tenho porquê me arrepender. Agora, assim, de um modo meio que que vai num geral, num modo mais, um pouco mais descontraído, eu diria o seguinte, eu não teria casado com a minha esposa. Eu brinquei por causa disso. Eu sei, eu conheço bem essa sensação, viu? Eu também já cometi já cometi algumas coisas exatamente assim. Eu sei bem esse sentimento qual é. que interessante, é muito bacana isso. A gente pergunta porque a gente aprende, sabe, com essas respostas e saber que o sucesso ele não vem pronto. Todo mundo passou por vários processos, né? Essa caminhada do sucesso é uma caminhada de muito tombo. Teve um acadêmico que falou uma coisa bonita dessa aqui. Ele disse assim, qual é o qual é a razão para o sucesso? Quanto maior o tombo, mais forte você tem que se levantar. E assim vai, né? O que a gente vem aprendendo aqui, né? Não, e tem uma coisa, a gente, eu brinco, né? Eu falo assim, do chão você não passa. Ah, é? Não dá pra passar. Então, e tem aquela história que eu lembro que eu ouvi muito também, que é tipo assim, tudo te empurra pra frente, até um pé na bunda. Exato, exato. E tem amigos que conseguem fazer isso de uma forma muito bem feita, né? Os caras dão o pé na bunda e dão força pra você entender que é pra você ir pra frente, é pra você seguir. Ah, sim. É. Isso é uma coisa muito boa. Agora, é, olha, foi incrível o nosso papo, tá até aqui. Então, em 10, já passaram-se 40 minutos, nós só temos 10 minutinhos, já estamos no final da nossa live, já, né? Foi muito interessante o nosso papo e muito, muito proveitoso, porque, com certeza, da mesma forma como eu aprendi nesses minutos aqui, todo mundo que tá assistindo ou que já assistiu vai, com certeza, absorver bastante coisa. E, pra gente finalizar, eu vou pra pergunta que a gente faz sempre nessa live. Na verdade, não tem como não falar sobre isso, né? Esses últimos 4, 5 meses, né? Nos colocou numa situação que o ser humano não vivia há mais de 100 anos, né? Então, esse advento da Covid-19 surpreendeu a todo mundo, a imprensa, né? Ao planeta e, principalmente, colocou nós, seres humanos, dentro de uma situação que, no começo, nós chamávamos de tempos extremos. As lives da Abrace começaram assim, tempos extremos. Até que chegou um momento que não era mais tempos extremos. A gente já ia mudar pra fim de tarde. porque o fim de tarde você não pode impedir de chegar. Não. Então, a Covid é uma realidade tão absoluta hoje que todo mundo, quem não entendeu ainda, a gente vai deixar bem claro, vai pegar, vai chegar o fim de tarde, pode pegar mais brando, pode pegar mais, De uma forma mais, infelizmente, mais séria e mais fatal, mas é inevitável esse, essa essa difusão da Covid. É inevitável. Então, nós estamos no fim de tarde, né? A gente vai ter que encarar e sair pra vida, porque a gente tem que trabalhar, tem que comer, tem que, a economia tem que andar, as coisas precisam andar. A minha pergunta é, dentro desse quadro de fim de tarde, que não há mais o que fazer, qual a sua visão pro pós-Covid? como é que é, como é que, como é que, como é que a sua visão de, geral, sobretudo, daqui pra frente? Não, a minha visão é o seguinte, nós temos que ter a consciência que o mundo mudou com essa Covid, não tem como, você falar que, ah, em fevereiro, o meu mundo era igual, é hoje, não é. Teve muitas pessoas que perderam a vida, muitas ainda vão perder, infelizmente, a gente sabe que, por exemplo, a gente aprendeu a ficar restrito, mas ao mesmo tempo aprendeu a, a descobrir coisas que a gente tinha esquecido, da convivência em família, do abraço, da, do contato, pessoa, pessoa, que é uma coisa, não tava, tava se perdendo muito pra tecnologia, né? Você entrava num restaurante, era a família inteira, cada um com o celular na mão e ninguém se falava. Você tá nem de casa, chega uma hora que você tem que se falar, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo assim, um mundo que vai mostrar uma parte muito boa, que é uma parte da solidariedade, da fraternidade, da ajuda pra quem realmente necessita no mundo, porque isso também mostrou que o Covid, quem tinha condição ficou um pouco melhor, quem não tinha, penou. Mas também vai mostrar a parte ruim, que é a parte dos, do, de vários políticos, governantes, aí, que vão, estão usando e vão usar a mudança nessa parte política, independente se vai ou não prejudicar o povo. Isso eu acho, então, a minha visão é o seguinte, nós temos que nos descobrir como pessoas novamente, nesse período, a gente teve esse período, não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, descobrimos que muitos defeitos a gente mesmo não suporta a nós. Verdade. e daqui pra frente, buscar algo na vida, não digo só a vida profissional, mas na vida pessoal, buscar algo que melhore o seu relacionamento com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de estudo, com a sua família, com o cachorro que passa na rua, com o morador de rua. É maravilhoso, isso que o senhor falou, até eu fiquei emocionado agora, porque parece que a gente, que essas pessoas não existiam antes, né? Eu vou lhe ser sincero, eu abro meu coração agora e falo, eu fico até emocionado, hoje em dia eu observo pessoas que eu não sabia nem que existiam. Isso é uma verdade, é uma verdade, o que o senhor está falando é uma verdade. Por exemplo, eu não deixo, uma vez eu estava, só uma coisa rápida, eu estava numa calçada com um amigo meu, tinha um morador de rua, ele passou, pediu uma ajuda, a gente não tinha, ele estendeu a mão, eu compreendei ele, estendi minha mão, cumprimentei, agradeci e fui embora. Meu amigo falou assim, mas você deu a mão para ele? Eu falei, e dei, qual o problema? Falei, não vi problema nenhum, ele estendeu a mão para mim e eu vou cumprimentá-lo e tratar como uma pessoa. E é isso que a gente, o novo mundo vai ter que, vai estar nos mostrando, tratar todo mundo como pessoas. Sim. É lindo isso, parabéns. É incrível, é isso aí, é isso, é isso. Não tem como a gente não ter essa convicção de que daqui para frente não só vai mudar coisas no próprio mundo, mas dentro de cada um de nós. sim. Porque aquela história, como disse, eu lembro até hoje a carta da filha do vice-presidente Santander que morreu um, logo no início, em Portugal, de Covid. ela mandou uma carta que todo mundo tinha que se preocupar, todo mundo tinha que se cuidar e dar valor à vida, porque o pai dela com todo o dinheiro que tinha morreu afogado sozinho. E ela falou, ainda foi enterrado em Cova Rasa, ou seja, como se fosse indigente, porque era milhão, ele morreu naquela época que muitas pessoas morreram, não tinha nem como fazer velório, nada, 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 mesmo sendo milionário, miliardário, ou seja, não é o dinheiro. E o dinheiro dele ficou aí. O dinheiro dele ficou aí. Isso é uma coisa que faz a gente refletir de uma forma muito séria, né? Igual você falou, caráter é uma coisa que você constrói dia a dia e é a única coisa que você vai levar quando morrer. É verdade. Agora você complementou a filosofia do caráter, né? Olha só! Esse é um nome bom para o livro, né? A filosofia do caráter. Nossa! Já me inspirou para escrever. Apesar de ter focado a minha vida inteira em arte, em teatro, eu sou apaixonado por literatura, por escrever, para que eu escrevo as minhas peças, meus roteiros. Então, eu gosto muito de escrever. Mas é isso. Eu me agradeço do fundo do meu coração. Nós chegamos ao nosso fim aqui, tem só mais dois minutinhos. Então, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, pela sua generosidade e, obviamente, agradecer pela... por esse ensinamento, né? Por isso a gente teve uma aula aqui, né? Eu devia ser professor, comidador, engenheiro... Porque teve uma aula aqui de vida, de sabedoria, de sinceridade. Não é fácil a pessoa entrar numa live assim e se expor de uma maneira tão transparente, sabe? Isso, para mim, é que deveria ser o quesito mais forte para ser um imortal. O nível de transparência, né? Porque quando você fala com a pessoa e enxerga a alma, significa que essa pessoa realmente está ali. É aquela pessoa que está na tua frente e nenhuma outra. Isso é muito especial. Então, gratidão pela sua participação, de verdade. Eu que agradeço e agradeço aí o convite, né? Para essa live. Fico aí à disposição para novos convites, caso... Sim! Podemos filosofar, né? Vai ter que ser uma live filosófica. Porque eu conheço a filosofia do seu filho. Tem outras filosofias aí, né? Que a gente vai ter que marcar uma live só para isso, porque imagina! É muita troca de informação, né? Com certeza. E agradecer a todos aí que entraram, participaram, assistiram, estão assistindo ainda, né? Isso! Eu também quero agradecer a todos que participaram da live, os que ainda vão assistir. Muito obrigado a todos. Foi genial. E agora deixa eu com suas últimas palavras, porque daqui a pouco a gente vai ser derrubado. Muito obrigado, de coração. Tamo junto. Minhas últimas palavras são o seguinte. Nunca desistam daquilo que fazem e fazem com amor. pois se inicialmente não são reconhecidos, uma hora serão. Isso tenha certeza. Quando se faz com coração e amor e com verdade, uma hora o reconhecimento vem. Então nunca desistam. Sempre busquem. E busquem cada dia ser melhor. Essas são as minhas palavras finais. Genial. Desistir, galera, não é uma opção. Tamo juntos. Obrigado. Obrigado, Comendador. Um grande abraço. Abraço.